Amanhã, vulgo domingão, ocorre a aplicação da primeira prova do Enem. E nesses últimos momentos a ansiedade costuma tomar conta, mas olha só, não é só estudar não, viu? Descansar também faz parte. Vamos ver aí as dicas do que fazer nesse tempinho antes da prova. Está chegando a hora do primeiro dia de provas do Enem e a gente lembra que a preparação dos alunos vai muito além dos estudos. A gente preparou, inclusive, algumas dicas para que você, estudante, possa chegar afiado no dia da prova. Quem traz para a gente essas dicas a partir de agora é a psicóloga e vice-diretora do Colégio Marista João Paulo II, Luciana Wink. Na véspera da prova é natural que a ansiedade vá ficando maior, né? Porque estamos falando de uma prova que vai levar o estudante, ele quer o sucesso, ele não quer o insucesso. O ideal nessa véspera de prova, sexta, sábado principalmente, é fazer atividades de lazer, estar com a família ou com amigos, relaxar, fazer uma meditação, uma yoga, né? Depende do esporte que cada um gosta. A Luciana também lembrou da importância de não perder o horário, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono antes da prova. Se você não dorme bem, a tendência de a memória ficar atrapalhada, ou a ansiedade se elevar, ou até, às vezes, passar mal, né? Durante a prova é grande. Então, o sono é fundamental para ajudar a concentrar-se. Lembrando que o local de prova pode ser consultado no site enem.inep.gov.br barra participante, e que neste domingo teremos apenas a primeira etapa das provas. A segunda acontece no dia 20 de novembro e valem para ela as mesmas dicas de preparação. Ó, importante, viu, gente, você poder descansar. Na véspera, é igual estudar para a prova comum mesmo. Não tem essa de, ai, vou tentar revisar todo o conteúdo, não. Fala com o filme que você gosta, fica assistindo a Record, escuta música, fala com o violão, vai no cinema rapidinho. Dá uma descansada, o que tinha para aprender, você já aprendeu, e com certeza vai dar certo. Se você se preparou, vai dar certo. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece amanhã, então, com certeza, muita gente de olho querendo, né, ingressar aí. Claro, o Enem é maravilhoso.